Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e já vem com o State of Decay 2 para mostrar como passar de um mapa para o outro dentro do jogo. São coisas diferentes o contexto de você começar um mapa, zerar ele e o jogo te respawnar em qualquer mapa e você trocar de mapa durante o jogo. Você vai ter essas opções, eu comecei o jogo, fiz o jogo 4 vezes para zerar cada final com um líder e sempre no final o jogo te joga e te respawna novamente para qualquer mapa. Eu tive a vontade de respawnar várias vezes no mesmo mapa e você tem a opção, se você não quiser fazer, por exemplo, como eu fiz 4 vezes o final do jogo, estou na 5ª vez, Você pode ir trocando de trocar e rodar os 3 mapas numa jogada só. Vou mostrar como é que é, você tem que vir no centro de comando, eu só não lembro se para isso o centro de comando tem que estar avançado, gente. Isso foi algo que eu não reparei, porque eu joguei tantas vezes que eu não reparei nisso. Mas é que nessa opção aqui, pesquisar novos territórios, você vai ter um gasto aí de 250, vai ter que ter uma pessoa e gastar o tempo, esperar 20 minutos para poder aparecer. E como é que acontece? Você clica aqui, ele vai pesquisar novos territórios e você vem no seu mapa, aí você tem que dar uma olhada aqui, porque pode estar aqui, pode ser aqui, é nesses locais, nesses pontos aqui, Aqui ó, onde podem aparecer aí as entradas para os novos mapas. Como você está jogando em um mapa e o jogo tem 3 mapas, vão aparecer no mapa aí, 2 pontinhos para você escolher. É um ponto amarelo, no caso um círculo amarelo e com um desenho dentro, aí você escolhe qual você quer ir. Esse início do mapa, esse início aqui desse vídeo, eu fiz no PC, mas o restante é no Xbox One com a galera. Eu não tinha testado ainda, é a primeira vez que eu fiz a troca de um mapa dentro de um mapa. Eu primeiro resolvi fazer, né, os quadros finais para depois testar isso aqui. O centro de comando, indo nessa opção aqui, ó, pesquisar novos territórios, aparecem aí os territórios para poder ir. No meu caso apareceu esse daqui de cima e esse daqui de baixo, aí eu vou nesse daqui de baixo. Por que que não marcou? Pronto. Eu não posso trocar de mapa enquanto tem outros jogadores no meu jogo. Ah! Olha, ficou um pedaço do zumbi flutuando aqui, ó. Já vi, não tem nada. Caiu, caiu agora. Oxi. Bom, entra no carro. Vamos sair do jogo aqui e deixar uma mudadinha. Vou ficar aqui dando carro, né? Pô, sacanagem, tá vendo? Já não pode ir. Se pudesse ir todo mundo, já iriam os carros, né? Mas vamos ver se vai para o menos um carro. Assim como agora estabelecer base, bem que eu tenho que deixar na lavada lá também. A partida é permanente. Depois de partir, não poderíamos voltar nunca mais. Nossa base, os postos avançados e os relacionamentos com os enclaves serão abandonados. Mas levaremos o máximo de recurso que pudermos ao desmontar a base. Nossa base, os postos e os relacionamentos. Beleza, então quer dizer, a galera deve vir junto, né? Toma, me pegou onde é, Sam? Vamos lá. Tô com medo. Nossa base, o baú. Será? É bom que eu sou a cobaia dos... Vamos ver. Não olhei, não. Não lembro. Aliás. Mas eu sei que o seu estava quase cheio, tudo. Tinha bastante de cara. Olha lá, está a troca toda ali no suplemento. Desbloqueado, faltam seis camas, 300 de influência, influência. É, mas qual base que você vai na outra? É como no Breaking Down, deve ser o primeiro stage. Vai tudo. E veio tudo, ó. Somente você fica sem base. Só que no primeiro stage você já estava em volta. Veio tudo comigo. Ah, legal, gostei. Eu uso uma horda de zumbi ali. Chama a gente. Só não veio o carro, né? É, e o único problema é que está geral em depressão. Mas aí é só estabelecer a base que vai. Quanto de influência você tem? Pergunto. Já pode logo com a base grande, dona. Ih, o Pedro está conectando. Acho que ele caiu. Acho que ele caiu. Eu estou com seis mil de influência. Pode pegar logo a base boladona. Tem que ir para ela. E tem que ir rápido, porque está geral na depressão. Caramba, isso aí resolve rápido. Eu perguntei em todos. Se o Pedro só pegou o meu rosto. E aí, o Pedro só pegou a base mesmo e... Ok. Ok. Ok, see ya. Como diz lá, a relação com o macumbeiro lá. Ei, um cara amigável. Later. Só sobrou a mesinha. Se não tiver, não cai. Ah, legal. E a defunta ficou lá atrás, ó. Eu tive que ir... Matei uma, né? Para conseguir... Ainda posso aumentar se quiser o centro de comandos. Já vai... Já aparece na base grande. Para pegar a conquista, eu tive que matar a defunta. Pô, eu tive que matar a mulher, né? Transformar na defunta. A defunta já está morta, né? Na frente, hein? Sim, cadê? Mostra aí. Então eu vou correndo, porque eu não tenho carro. Porra, massa. Ah, é, deixa eu pedir o carro. Pera aí. Passar um cartão, eu compro duas. A do Corinthians e a do Brasil. Que porra nenhuma. Poxa, eu já te dei duas camisas original, cara pra caralho. Uma do Flamengo e uma do Brasil. Tu quer mais o que? Para mim, eu não comprei a original. Não, foi não. Foi a do Brasil e a do Flamengo. Nada disso. Paguei caro nas duas. Mais de 200 reais. Ah? Não, rapaz. Porque eu fiquei. Ah. Então, a gente foi, botou na minha renda, botou o nome, isso aí é o mais caro. Oh, as duas camisas que tu botou na cor dava pra me comprar uns três jogos. Imagina o jogo com essa mesma pegada de stage aqui. Só que um mapa gigantão. E poder pegar outras ondas além de carro, outros veículos. E poder pegar outras ondas. É um DCint com um test drive. Corre, cara. Que eu tô do lado de fora aqui. Pro sumido me grudar aqui e puxar. Vai, isso é uma base, é doideiro. Bonitinho o lugar, velho, de fuder. Isso é o que essa porra? Ih, bonitinho. Porra da horinha essa base. Nossa, grande. Isso aqui é uma escola. Bom, era grande. Esse lugar aqui. Ah, e podia ser a base grande aqui também. Podia ter mais de uma base grande. É, mas da hora mesmo. Tem poxa de gasolina aqui perto? Não, né? Eu acho que ali, não. Aqui não. Caralho. 4 de 14. Meu Deus. Tô voltando. Um zumbi atrás de mim. Aqui no fundo, aqui no fundo tem uma abertura aqui. Ih, errou. Abertura aqui no muro. Aí é sacanagem. Nossa, aqui é enorme. O foda é as falhas no muro ali mesmo. Tem uma abertura cabulosa. Aí só ia pegar carro e tapar. É, podia a gente poder ajeitar, né? Também essas ondas aí. Reformar a base. Ó, aqui ó. Essa aqui é bloqueada aqui, ó. Mas essas outras aí. A gente pode pegar um Havan, se você acha bom. Olha o zumbi aí atrás. O zumbi atrás da Kat. Doze. Faltam dois locais aqui. Cadê? Deixa o lugar que tem quebrado aqui pra mim. Só que eu não posso tapar. Não, não. Pelo amor de Deus. Tô falando nada. O Xbox tá dando... Comando? Não. Não, você tá tapado. Só tem uma ali que tá quebrada ali. Esse lugar aqui é só um lugar que tá quebrado. Gente, até eu achar o local que tá faltando... Olha, dentro das casinhas. Já entrei. Passo pelas instalações. E aí, eu na primeira ali, ó. E essa base aqui é grandona, pô. Mas é nada a ver. Essa base aqui que tinha que ser a base boladona. Pelo espaço dela.